Atenção trabalhadores, viu gente? Atenção você que tem dinheiro na conta do fundo de garantia, tanto de contas inativas quanto de contas ativas. A partir do próximo mês agora, começa a liberação de até mil reais para os trabalhadores que têm saldo na conta do FGTS. O Rodrigo Lucas preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. Vamos acompanhar. 2022 começou com uma ótima notícia para os trabalhadores com contas ativas e inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. É que na última semana, o governo publicou uma medida provisória liberando saque extraordinário de até mil reais desse dinheiro a partir do próximo mês. Uma notícia que agradou em muitos trabalhadores. O país, eu acho ótimo, porque geralmente esse é um dinheiro que já é do povo, né? É um dinheiro que é do povo e fica lá retido. E o povo precisando de dinheiro na economia, passando por esses problemas todos aí, esse caos econômico que nós estamos se encontrando aí. E o povo com o dinheiro lá parado, preso, né? Tendo dívidas para saudar, né? Tendo IPVA para pagar, IPTU. Tendo várias contas, né? As pessoas adquirindo aí. E o dinheiro lá parado. Então, acho que é ótimo. Tem que liberar mesmo. O calendário do saque FGTS 2022 terá início no dia 20 de abril e vai até 15 de junho. O dinheiro ficará disponível até o dia 15 de dezembro, quando voltará para a conta vinculada do FGTS. A liberação do saque vai seguir um cronograma que evolui de acordo com o mês do nascimento do trabalhador. Desta forma, no dia 20, o dinheiro será disponibilizado a quem nasceu em janeiro. E a próxima liberação está prevista para 30 de abril, contemplando os nascidos em fevereiro. Para quem nasceu em março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, irão receber no mês de maio. Já para quem nasceu em outubro, novembro e dezembro, recebem respectivamente no mês de junho. Ao todo, serão repassados mais de 30 bilhões de reais por meio do saque para 44 milhões de pessoas que tenham saldo em contas ativas e inativas do FGTS, que é um direito do trabalhador com carteira assinada. Porém, neste caso, não será preciso solicitar o serviço, já que o dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta pelo aplicativo Caixa Tem. Ao acessar o aplicativo disponível para celulares Android e iOS, é possível consultar o saldo de todas as contas do fundo, bem como conferir o saldo de todas as contas existentes do FGTS. Basta que o trabalhador baixe o aplicativo no celular, faça o login com seu CPF e uma senha numérica que você irá cadastrar na primeira vez que usar o aplicativo, confirme o número do seu celular, depois é só clicar no serviço que você deseja utilizar. O senhor José Ivaldo já sabe muito bem o que vai fazer com o dinheiro. Comprava carne, faz tempo que eu não como carne, né, que tá cara demais, eu gastava tudinho com carne, fazia um churrascão da hora. O senhor acha que é bom esse dinheirinho no bolso do trabalhador? Lógico que é, na crise que a gente tamo aí, né, tudo caro, seria bom demais, né. Ajudaria muito? Moço, ajudaria enorme.